A afirmação, se fulano não estudou, então ele será promovido. É falsa. Sendo assim, é verdade que o fulano... Pessoal, primeira coisa, tio Renato já trocou essa ideia com vocês. Qual é o único caso na condicional que dá falso? É verdadeiro com falso. Tio Renato ainda usou a brincadeirinha. Vai, fugir, foge. Não é isso? Olha lá. Vai, fugir, foge. Eu gosto mais da Verinha. Vera Fischer é feia. Aí, que legal. Então, estamos aqui dando para vocês dois macetões. Né, Renato? Vai, fugir, foge. E Vera Fischer é feia. É o único caso que dá falso na condicional. Então, vamos lá. Para dar falso, só tem um caso. O primeiro verdadeiro. E o segundo o quê? Falso. Aí, pessoal, conclusões que tiramos dessa frase. Fulano não estudou. Isso é o quê? Verdadeiro. Então, a primeira conclusão que eu tiro, em relação a esse cara, é que ele não... Deixa eu botar de preto aqui para chamar a atenção. Primeira conclusão que eu tiro, é que ele não estudou. Agora, promovido. Vamos lá. Qual é a conclusão que a gente chega em relação a isso? Ele foi promovido ou não? Ele será promovido. Isso é falso. Então, o quê que é verdade? É o contrário. Ele não foi promovido. Aí, filho, é só alegria. É só olhar as opções e marcar o V da vitória. Vamos lá. Letra A. É verdade que fulano não estudou? Sim. Já vou marcar aqui a letra A. Com certeza é o nosso gabarito. Mas não custa nada conferir as outras. Letra B. Ele será promovido? Errado. Porque ele não foi promovido. A letra C. Ele estudou? Fulano estudou? Errado. Por quê? Ele não estudou. E a letra D. Fulano estudou? Errado. Se o início está errado, você já pode parar por aí. Porque ele não estudou. Então, o nosso gabarito realmente é o quê, pessoal? Letra A. Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas, tira dúvida, teve dúvida na aula, pode enviar, tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo, provavelmente, já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico com matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso. Beleza? Estamos juntos e para cima deles, até as aulas do curso da PCSP para você gabaritar. Até lá.